Vai ver na cena É o fute do funk, tá o misto do craco É o Vavá DMB rapaziada Prévia de música nova Aguarde que essa tá pancada E vai vir barulhando os quatro cantos da cidade Vem dizer que o culpado fui eu Te enganei, você se fudeu Achou que era pra sempre risote Fez de camarote pra você colar Uma noite já basta, já deu Achou que ia ser tudo serro Mercenária na área, tem várias Tossara importada pra outra entrar O jornalista tem várias vidas Tá mudada, elas querem custar Lá, pensa que tá milionária Mas no documento é meu nome que tá Acabei com um conto de fada De quem você pra achava que ia afogar Quis ter um herdeiro visando o dinheiro Mas só que por último eu vou gagalhar Baixa essa bola na área Que nós tá em campo só pra atacar A amiga já tá preparada Esperando uma chance de ter seu lugar Aquela que te aconselhava Que te desejava ser feliz e pá Cuidado na vida Quem chama de amiga Mal saiu de cima Ela já que senta Cuidado na vida Quem chama de amiga Mal saiu de cima Ela já que senta Vem dizer que o culpado fui eu Te enganei, você se fudeu Achou que era pra sempre risote Fez de camarote pra você colar Uma noite já basta, já deu Achou que ia ser tudo serro Mercenária na área Tem vários tuçarem portada pra outra entrar Vai finalizar Para aí Tchau Tchau.